Dizei, senhora baratinha, com quem quereis vos casar, se é com o filho do bonde ou é com o seu general, general, general. Dizei, senhora baratinha, com quem quereis vos casar, se é com o filho do bonde ou é com o seu general, general, general. Leonardo, quem criou esse livro é Ana Maria Machado? Muito bem, Renato, eu tô vendo que de livro você entende tudo, quem foi que criou esse livro aí? Ana Maria Machado. A tia? É, ela deu pra gente. A tia trouxe livro, mas quem escreveu? Ana Maria Machado. Ana Maria Machado? É. Olha, vocês também. Sou que tá filha dela. Ah, é mesmo? Então, vamos ver o que aconteceu na história da dona baratinha. Quem quer casar com a dona baratinha, que é bonitinha e tá doidinha pra casar, também tem o quê? De livro na caixinha, que viveu e sempre a dançar o tchá 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 tchá. Agora, deixa eu pegar a minha vassourinha. Ah, agora sim. Deixa eu varrer. Vai ficar uma beleza, minha casa. Vai ficar uma beleza. Olha só. Achei uma moeda. Agora sim. Agora sim. Estou rica. Estou milionária. Cheia da bufuba. E acho que agora eu posso até casar. Uh, dá licença, gente, que eu vou lá pra janela pra arrumar meu noivo. Ah, licença, licença. E a dona baratinha, gente, pôs na sua roupinha, sua melhor roupa, e pôs, gente, lá pra janela. Ficou esperando ver se aparecia alguém bem bonito, assim, o seu príncipe encantado. E ela suspirava, ai, puxa a vida, quem será o meu príncipe encantado? Foi aí, gente, que vinha passando por ali, vocês não sabem quem. Vinha passando por ali. E... Ai, 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 puxa a vida. Fiquei sabendo que tem uma moça gentil por aqui, que tem muito dinheiro na sua caixinha. Ai, bem que eu podia arrumar um partidão desse. Bem que eu podia. Ai, como que é o nome da moça que quer casar mesmo, gente? É a dona baratinha. É a dona baratinha. É a dona baratinha. Então, vocês me ajudam a chamá-la, por favor? Não fica aqui. Então, vamos lá. Um, dois, três. Dona baratinha. Olha o cabelo bem pequeno da caixinha. Olá. Olá, dona baratinha. É a senhorita que quer se casar? Ah, sim, sou eu. Por quê? Você é, por acaso, assim, algum pretendente? Ah, mas é claro. Uma moça de tão gentil presença como a senhora. É claro que eu gostaria de me casar contigo. É mesmo? É. Gostaria muito? Muito. Ah, então tá bom. Deixa eu te fazer uma pergunta. Me diga uma coisa, senhor boy. Como é que o senhor faz de noite, assim, quando o senhor vai dormir? Como é, hein? Me diga! Me diga! Ah, eu, eu faço assim, ó. A criançada vai me ajudar. Eu faço assim, ó. É um. É dois. É três. E... Uuuu! Uuuu! Ai, credo, o senhor é muito barulhento. Eu acho que eu não vou me casar com o senhor, não, credo. Sai pra lá! Pode sair fora daqui! Uuuu! 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 E ela continuou ali esperando, querendo saber quem. Quem quer casar com a dona baratinha? Que é bonitinha e é doidinha pra casar. Também tem dinheiro aonde? Na caixinha! E gosta muito de dançar o tchá, 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 tchá. E foi, gente, que veio passando por ali um lindo Bééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Eu sou um pretendente! Ah, me diga, meu rapaz! Você quer se casar comigo? Como soube? É... É que eu fiquei sabendo que tem uma moça muito gentil e muito rica, 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 rica! Querendo casar com uma pessoa assim, como que eu vou dizer? Elegante! Assim, singelo! Assim, bonito! Como eu, é claro! E eu vim propor casamento! Como que é o nome da pessoa que quer casar mesmo? Dona Baratinha! João, João, João! Sou eu mesma! Ah! Então o senhor quer casar comigo? Sim, vem pra cá! É claro! Quero! Fica aqui no canchinho! Ah! O senhor quer casar? Então me diga uma coisa! Como é que o senhor faz? Quando? Chega a noite e o senhor vai dormir! Hein? Ah! Eu vou lhe mostrar! Eu faço assim, ó! Pé! 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 Éuchaja barulhento! Mas é daqui que eu não quero casar com ninguém barulhento assim! Chum! E a Dona Baratinha continuou ali na sua janelinha! Pensando Ah, será que não vai aparecer ninguém menos barulhito pra casar comigo? Ai, já estou ficando cansada Foi aí que ela escutou um barulho assim, ó Portal, 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 portal Puxa vida, puxa vida, puxa vida, puxa vida Me diga uma coisa, criançada Vocês conhecem por aí a uma moça gentil e muito rica Muito rica, rica, rica E o que está querendo se casar? Qual é o nome dela? Toda baratinha Toda baratinha Será que ela está por aí? Vocês me ajudam a chamá-la? Sim, eu estou aqui Toda baratinha É um, é dois, é três e Toda baratinha Sim, 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 como não? Ah, me diga, me diga, me diga Você é outro pretendente? Sim, dona baratinha Fiquei sabendo que você quer se casar E que é uma moça muito elegante Muito gentil Muito bonita E também muito, muito o quê? Também muito Muito o quê? Também muito rica Ah, sou eu mesmo, senhor cavalo O senhor é até bem elegante Agora me diga uma coisa, senhor cavalo Como é que o senhor faz quando vai dormir? Não Ah, eu vou lhe mostrar Eu vou lhe mostrar Eu faço assim Pode me ajudar, criançada Vamos lá É um, é dois, é três e... Suma já daqui, seu barulhento Eu não quero ter barulhento desse jeito Ai, me desculpe, não é baratinho Não, suma daqui, não desculpe nada Então, eu queria mesmo Ai, poxa vida Será que não vai aparecer aqui Quem é o barulhento? Ai Quem será? Quem será que? Quem quer casar Com a dona baratinha Que é bonitinha E tá doidinha pra casar Também tem Dinheiro na caixinha E gosta muito de dançar Tchá, 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 tchá E foi aí que de repente apareceu voando um lindo Por favor Vocês sabem se é porraqueazo Porraque Que mora uma gentil senhora Muito bonita Muito lindinha Muito ligeirosinha também Muito rica, 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 rica Que quer se casar Que quer se casar Dona baratinha Dona baratinha Ah, dona baratinha mesmo Vocês me ajudam a chamá-la? Sim Então, vamos lá É um, é dois, é três e Dona baratinha Ah, sim, meu gentil rapaz Mais um pretendente Ah, sim Soube que a senhora quer casar Eu sou, olha Um rapaz muito elegante Eu falo Gosto de conversar Eu sei o quanto é importante Para as mulheres conversarem Então, eu gosto muito de conversar Tá bom Então, senhor papagaio Tá bom Agora me responda só uma coisa, por favor Como é que o senhor faz Quando o senhor dorme Ah, eu vou mostrar para vocês Eu vou pedir ajuda para a criançada Para mostrar É um É dois É três Porropa 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 Grito Que outro barulhento Só uma daqui Mas, dona baratinha Só uma baratinha Não quero saber Esquilo não é baratinha Só uma baratinha Eu gosto de barulhento Tchau Tchau E o papagaio foi embora Foi Já era quase de madrugada Quando de repente Escutou-se um lindo canto Assim, ó Cocorica E veio alguém Oh, puxa vida Puxa vida Eu fiquei sabendo Que tem alguém Por aqui Que quer se casar Eu não sei direito o nome Mas eu gostaria tanto De encontrá-la Se ao menos alguém Me falasse o nome dela Bora, baratinha Bora, baratinha Bora, baratinha É Ah, tenho certeza Que ela vai gostar muito de mim Que sou um belo cantor Um tenor de ópera Vocês me ajudam a chamá-la? Sim Então tá bom É o... É o... É o... É o... É o... Que barulho Acerta outro pretendente Deixa eu ver quem era Quem é agora Ah, tudo bem, dona baratinha Soube que a senhora Quer se casar Estou vendo que realmente A senhora é uma senhora Muito bonita Muito inteligente E também muito... Muito rica Muito rica Muito rica Outro barulhinho Somada aqui Mas dona baratinha Somada aqui Um tenor Somada aqui E muitos outros passaram por ali Entre eles um cachorro O cachorro também mostrou o seu dom vocal e disse Faz comigo Dona baratinha Faz comigo Como você faz na noite? Eu passo assim, ó Sobe aqui Também passou por ali Um belo carneiro E a dona baratinha? Ai, mais um barulhinho Soube aqui Também passou por ali, gente Até mesmo sabe quem? Não Um gatinho Um lindo gatinho cantando E a dona baratinha? Ai, todos muito barulhinhos Muito barulhinhos A dona baratinha disse Ela já estava, olha Muito triste E desilutida E pensou Ué Será que eu nunca acharei ninguém Que goste de mim? Mas que não esteja barulhento Ai, ele podia já assim Vir vestido de noivo Prontinho para o casamento Foi aí que de repente Passando por ali, gente Eis que passou Um lindo senhor Por acaso É aqui que mora uma bela senhora? Sim Que quer se casar? Sim Como eu não me der a lábora? Dona baratinha Vocês me ajudam a chamá-la? Porque minha voz é muito pequenininha Me ajuda? Sim Então vamos lá É um É dois É três Dona baratinha Sim Sim Nossa Esse senhor é muito elegante Como é seu nome, meu senhor? Ai, eu sou o ratinho O ratinho Ah, que voz bonita Me diga uma coisa, senhor ratinho Como é que o senhor faz quando vai dormir à noite? Eu faço assim, olha lá no baratinho Nossa Nossa Como ele é gentil Me fala tão baixinho E fala tão baixinho Ai, eu acho que eu estou Eu acho que eu estou Eu acho que eu estou Eu estou apaixonada Dona baratinha Ah, é verdade, dona baratinha Sim Você gostaria de lhe pedir algo? É claro, dona baratinha Eu gostaria de lhe pedirem De lhe pedirem Amém Amém Diga logo Que lhe pedirem casamento E a dona baratinha Mais do que rapidamente Disse Sim, sim, sim Eu aceito E começaram os preparativos Dona baratinha experimentou o seu vestido E começou a se agitar uma grande Um grande banquete Para o casamento da dona baratinha Começou a se preparar salgados Doces Foram contratados os maiores cozinheiros Daquele lugar Mas aí Encomendaram doces, bolos Mas o seu rachinho disse o seguinte Ah Não adianta só pedir bolo Doce O que eu gosto mesmo E que devia ter esse casamento Uma Uma peijoada Porque eu adoro peijoada Aí meu amor Dá pra ser feijoada Dá pra ser feijoada Dá pra ser feijoada Dá pra ser feijoada Tiraram o sal Tiraram o sal E o senhor Dom ratão Já tava Lampendo os beijos De tanta vontade Ai que malícia Que malícia O dente tem que A mamada Quando chegou a hora Do casamento A dona baratinha Veio sentada Em um Caracol Passou na frente Da igreja E disse Ué Cadê o meu noivo? Cadê o meu noivo Que não chega? Vamos senhor Dom Bisorão Vamos dar outra volta Porque parece Que meu noivo Ainda não chegou Ai mas que falta De consideração E eles deram E eles deram Uma volta Na floresta Em cima Daquele caracol Passearam E passaram Mais uma vez Na frente Da igreja Ai Dom Bisorão Dom Bisorão Era o padrinho Dom Bisorão Onde será Que está Esse meu marido? Ai Que falta De respeito Que falta De respeito Deixar a noiva Esperando No altar Assim não dá E ela passou Quando desceu Mais uma vez Ela disse Ah Cansei Quer saber uma coisa? Não vai ter mais casamento E foi embora Dali a pouco Gente Todos os convidados Foram dizendo assim Ei Olha só Vejam o que está Aqui dentro Da panela de feijão Veja Ele se atrasou Foi por isso Ora Ora O que que foi? O que que foi? Por que que ele se atrasou Então? Veja Veja onde está O Dom Adão E ai gente Quando eles olharam Dentro da panela De feijoada Viram Dom Adão Lá dentro Da panela Afogado Gente Somente Com a perninha E o rabo Pro lado de fora Ah Pelo jeito Dom Adão Morreu Gostava mais De feijoada Do que Do seu próprio amor Dona Baratinha Então Pegou sua moedinha E disse o seguinte Quer saber uma coisa? Eu não vou mais Casar nada Eu vou pegar Esse meu rico Dinheirinho E vou gastar Fazendo sabe o que? Me divertindo Ah Sai pra lá Que não vou casar nada Eu sou uma barata moderna Casar Só quando eu encontrar O meu grande amor E ela foi passear Sempre cantando aquela linda canção Quem quer casar Com a dona baratinha Que é bonitinha e tá doidinha pra Já se весna Também tem dinheiro na caixa Tô Também tem dinheiro na caixa E gosta muito de dançar O tcha-tcha-tcha Tcha-tcha-tcha T Será muito Todo mundo quer dançar Quem quer casar Com a dona paratinha que é bonitinha e está doidinha para casar. Também tem dinheiro na caixinha E gosta muito de dançar o tchá-tchá, tchá-tchá, tchá-tchá E essa história entrou numa porta e saiu pela outra O rei do Senhor ficou de outra Muito obrigado Eu não quero o senhor pra meu marido, não De jeito nenhum Dizem, senhora baratinha Com quem queres vos casar Se é com o filho do conde Ou é com o seu general General, general